Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal. Deixa eu dar aquela ajustada que eu sempre dou na luz, né? Tudo bem? Espero que sim. Ontem nós não tivemos vídeos no canal, né? Olha, ela está mais enrolada do que a linha no carretel, mas eu chego lá, né? Não. Bora lá! Nosso tema agora é o gusrancote, né? Vamos saber como é que está a cabeça do boy, né? Do boyzão lá, em relação a todo esse escândalo, toda essa fofoca envolvendo o Demet, a carreira e o casamento dele. Porque até então, seu gusrancote está meio que calado, né? Se ele falou alguma coisa, eu não sei, gente. Eu não vi nada, não. Então, vamos ver? Vamos embora ver como é que está o gusrancote no meio desse furacão, né? Vamos, deixa eu só ajustar. Ai, minhas costas. Ai, ajustei. Tava mal sentado. Vamos lá. Vamos ver o que o seu gusrancote está sentindo, pensando sobre essa situação toda aí. Isso é confusão toda em torno da vida da mulher dele e também do casamento dele, né? Tá tudo pra cá. Mais de três cartas juntos não rola. Vamos lá. A força. Eu tenho... A carta do sol tinha... A carta do sol tinha... A carta do sol tinha... Caído, né? Eita! Eu tenho... Eu tenho a força, sou invencível, unidos venceremos até ver de domar um tempo. A Liz canta, né? Um ferro. Lá, 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 lá. Gente, o gusrancote, olha só, ele vai manter o casamento. Vai fazer das tripos o coração, entendeu? Vai fazer das tripos o coração. Eita! Bom, vamos lá, o Zancolt vai manter o casamento ali na marra, a carta dá força ali demonstrando isso, tá gente? Aqui o casamento, ele vai tentar fazer Demete feliz, vai ter essa tentativa aí de, de, como é que eu posso falar? Superar, né, as dores, né? Aí é que fala o rei de paus e a hiperatriz, ele fala muito, né, muito dessa coisa de Demete ter um filho, né? Talvez ele fale pra ela que se ela tiver um filho, as pessoas vão olhar pra ela de um outro jeito, vai ser mais respeitada, não sei gente, ele tem aqui uma questão de ter outro filho, de ter outro filho, de ter um filho, tá? Rei de outros que é ele, o louco dizendo que ele quer, ele quer superar isso, deixar pra trás esse momento, ele vai fazer de tudo pra superar esse momento, tá? Então isso quer dizer que ele deseja muito ter um filho com Demete, hein? Ele acha que ter um filho vai resolver aí muita coisa, vai cortar muita árvore aí dessa floresta deles, tá? Vamos ver se ele pretende se pronunciar, né, sobre o caso. Então a gente viu aqui que ele, como é, como é essas atitudes dele aqui pra fechar em relação a tudo isso? Ele vai manter o casamento dele ali no cabrecho, tá? Vai tentar superar Vai tentar fazer Demetri feliz Fala, pensa e fala Muito pra Demetri sobre Se não era bom ela ter um filho Ou engravidar, tá? E ele deseja que Deixar isso pra trás, que isso passe Seja uma página virada na vida deles Tá? Então a ideia De Augustin é Fingir demência e Abstrair, pelo menos por enquanto sim Vamos ver se ele vai falar alguma coisa Se ele vai se pronunciar Vou usar um coach Três de espadas? Uh, coitado Uh, coitado Eita Que coisa, hein? Você sabe que ele Ele de certa forma Ele aqui como imperador, tá? Três de espadas vai ficar quietinho Olha só, gente Ele ficou bem chateado com essa questão aqui Mas no fundo No fundo, no fundo Ele tem uma desconfiançazinha De Demetri Tem Ele vai ficar quieto Ele vai ficar calado Entendeu? Ele não quer confusão Porque ele quer manter a fama E a posição do imperador, tá? Ele vai usar Da arma do silêncio Fingir demência E abstrair mesmo Mas é que me fala Que ele tem uma certa desconfiança De que Ainda que não tenha sido um caso Mas alguma cor Alguma fagulha tem nessa situação, tá? Ele tem uma certa desconfiança sim Mas eu não vejo ele tomando nenhuma atitude Ele vai ir pro lado da De manter o casamento, né? Aquilo que a gente já tinha visto Em outras tiragens Nas lives Eu falei Ele vai tentar reconquistar Demetri Ele vai dar uma de cavaleiro de copas Ele vai contornar a situação Vai fingir que não é com ele Não foi comigo Eu não sei de nada Não anotei a placa Bem isso, tá? Por quê? Porque ele sabe Que quanto mais ele mexer nessa panela Pior ficará um negócio, né? Mais vai feder o negócio Então eu vejo ele assim Não tomando nenhuma atitude não Mas tá indo uma certa desconfiança no ar Em relação a Demetri Sim, tá? Então tá aí Espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau, gente